Meu Deus, mano, meu Deus, velho, tá vendo isso daqui, meu parceiro, tá vendo isso daqui, mano, eu peguei o secreto, velho, eu peguei a porcaria do secreto, mano, eu não acredito, mano, eu não acredito, já deixa muito like, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, porque hoje, mano, eu peguei meu primeiro secreto na vida, mano, eu não acredito, velho, meu Deus, meu Deus, mano, do céu, eu nem acredito, eu não acredito, cara, é um, mano, 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 olha aqui o bicho, velho, olha o bicho, mano, olha o bicho, meu Deus do céu, cara, eu não acredito, mano, pera, não, vou ter um treco, mano, vou ter um treco, parça, peraí, 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 deixa eu destravar todos esses falcons aqui, mano, caramba, mano, eu nem acredito, cara, eu vou chorar, velho, Pô, mano, quanto tempo que eu tô tentando pegar essa porcaria desse boneco, fuse, select, unlock, fuse, vai pro level 116 já, e, mano, olha aqui, 60 milhões, cara, ele dá muito mais, nossa, velho, ai, que coisa linda, mano, eu nem acredito, velho, nem acredito, deixa eu ver ele atacando o bichano aqui, olha a animação dele, mano, só ele sozinho dá 115, vamos ver, Eita, pega, não, 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 eu preciso ver, preciso fazer o teste, não, vamos ver quanto tempo que a gente demora matar o último boss aqui, mano, coloca o tempo na tela, editor, mano, olha o dano que o pai tá dando, velho, 500 milhões, tá bom pra vocês? Agora, vamos ver com o combo de todo mundo, 600, 800, 1 bilhão, mano, eu cheguei a 1 bilhão, mano, do céu, velho, mano, do céu, eu nunca nem derrotei esse boss, eu nem sei quanto de coisa que ele dá, velho, olha isso, mano, nossa, vai ser, mano, eu vou upar ele no máximo, tio, eu vou upar ele no máximo, mano, eu nem acredito, cara, eu peguei um secreto, Eu, João Paulinho, peguei um secretinho, mano, não tô botando fé, velho, os cara tá falando pra mim fazer um Itigo Craft ali, eu vou fazer, depois eu vou fazer, mano, deixa eu pegar aqui o meu, o meu ticket diário, que eu ainda não fui uma ride, mano, eu nem sei quanto tempo ainda tá demorando, olha isso aqui, não, peraí, 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 deixa eu pegar a maldade, né, velho, deixa eu ver quanto de dano vai dar na maldade, mano, deixa eu pegar a maldade aqui, pô, vamos lá, vamos lá, caramba, mano, nem, nem boto fé, família, Olha isso aqui, mano, meu amigo, eu nem acredito, velho, que eu consegui uma coisa dessa, mano, eu tava mó despretencioso, tá ligado, porque, tipo assim, eu tava, tipo, fazendo outras coisas, quando eu voltei, os caras falaram, João, você pegou um secreto, eu, hã? Mano, coisa linda demais, família, coisa linda demais, mano, nossa, derrotar o boss que tem 100 bilhões, nossa, pegou 117 ali, velho, 1,17 na real, mano, nem acredito, cara, eu peguei um secreto, mano, Mano, até agora não caiu a ficha, família, até agora ainda, tô aqui, incrédulo, não, parça, olha isso aqui, mano, nossa, velho, é muito dano envolvente, mano, é muito dano envolvente, ó, 1 bilhão, mano, pega 1 bilhão praticamente toda hora, eu quero ver quanto de money vai me dar Ó, tô com 1,11 trilhões, nossa, subiu, aquela ali é 100 bilhões? Ou 10 bilhões? Cara, não sei, sei que posso considerar bastante, meu amigo, bota fé, caramba, mano, ô, não, parça, não, mano, eu não peguei um secreto, velho, ainda tenho pra mim craftar aqui, que eu, nossa, eu preciso de 3 falcons, mano, eu preciso guardar os falcons, velho, eu tô gastando, mano, Mas eu tava, tipo assim, mó, mó de boinha aqui, girando, como se não houvesse amanhã, tava fazendo outras coisas, porque eu deixo de girar enquanto eu tô fazendo outras coisas, tipo, fora do computador, né, porque cês tão ligado, né, gente, a gente tem que, né, dar um tempinho, às vezes, fazer uma outra coisa, é, tava passeando com os cachorros, e, mano, eu volto, tem um secreto, tá ligado? Eu achei que eu nunca ia pegar um secreto na vida, e eu peguei, tipo, o melhor secreto do jogo, mano, aí se viesse Shine, era coisa de outro planeta, né, mas essa sorte o pai não tem, não, mas eu posso dizer que eu tenho um secreto, mano, foram gastos 3 trilhões pra eu conseguir esse secreto, mas eu peguei, mas eu aqui, eu peguei, mano, eu tô desde o vídeo de hoje, ontem, não sei, tentando, é, gastar esses trilhões, eu não consigo, mano, é muita grana, tá ligado? Mas eu preciso gastar, eu preciso, eu preciso fazer, eu preciso fazer uns trilhãozinhos aí, mano, eu preciso gastar, porque senão eu não pego personagem, eu não upo, eu não, não, não faço nada, velho, então, tipo assim, mano, eu tô ansioso pra ir raid, eu tô ansioso pra ir trial, tô ansioso pra ir tudo, mano, só quero ir, doidão, só quero ir, só quero ver até onde eu vou chegar, mano, que aí o negócio, nossa, mas, velho, um bilhão, mano, o secreto é vida demais, mano, eu acho que eu vou, mano, vou longe dessa vez, em família, vou longe, agora eu tô um pouco sentido de ter me desfeito dos meus místicos, mas a gente guarda qualquer coisa depois, ainda tem, eu tenho um trilhão, dá pra vir muito místico ainda, mano, tipo, isso daí é o de menos, a gente consegue, tipo, na maciotinha, o negócio é que falta, acho que mais ou menos 10 minutos aí pra vir um trial, pra vir uma raid, alguma coisa assim, eu vou esperar até lá pra poder testar isso daí, velho. Tá, vamos lá, 55 foi meu recorde, então, se eu conseguir passar de 55 já é uma alegria, velho, eu queria muito chegar à Wave 60, à Run 60, porque lá eu libero 6 personagens, então, mano, eu queria ver se eu conseguia chegar até isso daí, não sei se vai ser uma tarefa possível. Nossa, pera aí, tá faltando personagens, pô, só um ali não vai dar conta não, mano, agora sim, agora sim, 10 bilhões rapidinho, mano. Pro próximo eu acho que a gente vai, cara, só não sei o outro. Eu tinha até perguntado pro Murilinho aqui se eu chegava na Run 72, só que ele falou que é impossível, então não vou discordar, né? Sábio Murilinho, vamos lá, o Money também tá subindo, tá tudo lindrio, só tá eu e ele, não tem mais ninguém, então, mano, tá a Mac, só dei uma vacilada aqui, mas tá tudo certo. Vamos ver quanto de vida tem esse daqui, 10 bilhões, não, 10 bilhões a gente derrota rapidinho. Cara, eu tô batendo 1 bilhão ali, mano, o negócio tá embaçante, velho, é isso. Aí, velho, tá indo rápido demais, meu parceiro, é que eu não tinha implicado, mano, eu vacilei demais, parça. Nossa, tá tudo bugado também, né, velho? Tá, vamos ver, chegar no 60 é minha meta. A gente já tá 3 minutos, senão o negócio é upar mais, né, meu parceiro? Aí a gente tem que upar, eu tô com um pouquinho mais XP, mas, mano, do mesmo jeito eu também tenho que rodar, velho. Eu não rodei, não, o próximo a gente passa, o próximo a gente passa. 18 bilhões, mano, não é muito. Antes eu achava, tipo, um absurdo, né, hoje em dia, e, cara, faz muito tempo que eu não vou trial, velho, Desde quando eu me mudei, cara, eu não ia trial e, velho... Nossa, já foi metade já, mano, eu tô, tipo, derretente a vida do boyzinho, velho. Nossa, não tá nem tancante, mano. Frau, vai morrer. Vamos lá, esse aqui vai igual água. Vamos lá, farta. Já foi mais um. Calma, que eu preciso ir pra esse próximo. Vamos, dale. Dale dele, dole. 7 bilhões não é muita coisa. Então, ó, vamos, vamos. Aí, papai, passando. Ah, agora só falta mais 4, com 1 minuto e meio sobrando, eu acho que vai, mano, acho que vai. Acho que vai, acho que vai. Nossa, 34 bilhões, mano. Vamos tentar, né? Eu tenho que demorar no máximo 1 minuto e meio por sala. Nossa, se bem que, mano, 34 é bastante, hein, velho. Ó, mas eu tô levando o quê? Eu e o Murilinho tamo dando, é que eu não consigo ver agora, mas a gente tá dando mais ou menos 20, uns 15 bilhões a cada 30 segundos. Mano, é um dano bom. Muito bom, pra falar a verdade. Então, ó, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Força e fé, força e fé. Vamos, Joãozinho. Vai, a gente tá com a maldade ligada, né? O problema é que tem os outros aqui, né, mano? Eu acho que talvez não vai dar, não. Mas o sonho é a esperança última que morre. Eu acredito, acredito. Não vou desistir, mano. Tenho 17 segundos ainda. Tem mais aqui? Não sei se tem mais aqui. Eu tô com medo de tirar o negócio ali e perder tempo, tá ligado? Mano, se der, vai ser bem em cima, hein? Deixa eu ver. Esse daqui já tem 32 bilhões. Tem menos, mas é que também tem mais personagem, né, mano? Pô, o que tá subindo ali é meu mono, hein? Caramba, mano. Room 58, cara. Será que o secreto é o suficiente? Mano, eu sei que eu tenho que culpar ele mais, tá? Não é, tipo assim, mano. Ele tá, leva um pouco baixo ali. Ele tá 117, mas, mano, não tava esperando. Mano, eu poderia trocar pelo meu mais forte, pelo meu místico mais forte, mas fiquei um pouco, assim, receoso, porque ele já tava dando bastante dano, então acho que não valia a pena. Troquei pelo mais fraco e daí depois, mano, vou upando ele agora. Ainda tem um trilhão pra poder girar, tem bastante coisa. Eu ainda quero ir uma raid, que eu ainda não fui raid, mano. Até agora eu não fui raid, então eu quero ir raid e quero testar os bagulhão, mano. Tá, 4 bilhões, 3 bilhões. Cara, se passar vai ser bem na risca, hein, velho. Aí, já vai rolar um combo de especial aqui e já vai matar. É, se passar vai ser bem na risca, hein, mano. Tem mais um aqui? Acho que não, acho que é só mais aquele. Nossa, se passar vai ser bem na risca, hein, mano. Vai ser, tipo, bem... Aí tem que ser bem na correria, hein, parça. Vamos lá. Nossa, 19 segundos, cara. Tá, eu não quero girar aqui pra não perder tempo, mas, mano, eu tô muito afoito, velho. Tipo, eu tô com muito medo de não dar, mano. Só espero que esse seja o último. Tá, beleza. Nossa, 58 bilhões. Nossa, mano, é bem difícil. Pra um minuto e pouquinho, nossa, mano, vamos bater na trave, parça. Se eu upar um pouco mais, talvez até role, né, mano? Mas é bem difícil. Até, mano... Ai, cara, se eu upar um pouco mais, acho que vai, hein. Tipo, ainda não vou desistir, ainda tem 45 segundos. Ainda tem tempo, mano, tem tempo. Estamos 45 segundos de tempo. Tamo indo, ainda não vou desistir, mano. Cara, se bem que pegar o sexto personagem seria muito bom, cara. Mas, ó, faltando 30 segundos, mano. Ah, não, tem um com 25 e o outro com 15. Não, não vai dar, não. Felizmente, não vai dar, mano. Se eu upar um pouco mais... Se eu conseguisse, pelo menos, derrotar esse daqui, velho... É, ficou faltando um pouco de dano aí, hein. Eu dei 206 bilhões de dano e eu ganhei 103 bilhões de money, cara. Bom, aonde que é a raid? Agora eu queria saber. Bom, deixa eu ir lá girar enquanto isso, porque, né, mano, o trial falhou. Bom, então vamos lá pra minha primeira raid e eu vou clicar em Yes. E agora, ó, cheguei. Salve, galera. Pai tá on. Caramba, é tipo um coliseuzão, mano. Sei lá que bagulho doido é esse aqui, velho. E pelo que eu vi, o negócio a gente tem que ganhar, mano. E eu só posso ir uma dessa por dia. O bom que isso aqui vai me dar um crítico, né, velho? Que, tipo, até agora eu ainda não peguei esse negócio de crítico, ó. Eu acho que é tipo o Wave tem que ir aguentando. Nossa, é o Kaido. Tá, deixa eu ajudar os parceirinhos ali. Tá, derrotamos. Tá, daí usa... Ah, aí ataca o boyzão. Pô, mas só isso aqui? Só de vida? Só isso? Ele vai ativar o escudo de novo? Ah, previsível, My Little Boy. Tá, aí a gente derrota os capanguinhas dele. E Vral. Ah, dá um moneyzinho até, velho. Acho que eu enfraguei. Acho que eu enfraguei não, mano. É bem simples até. A gente vai derrotar, tipo, muito rápido, mano. Tá, agora quantos inimigos vão aparecer? Só dois? Só a gente ativar o rolezinho aqui. Ah, mano, a raid é bem, bem, bem simples. Tipo, obviamente, né, que é um negócio diferente pro joguinho. Mas, mano, é bem, bem tranquilinho. Tipo, é bem feito também, tá ligado? Não é um negócio chutado. Mano, eu gostei, velho. Aí, com os fragmentos que a gente conseguiu, pelo que eu entendi, a gente consegue fazer personagens. Tipo, personagens mó zicões do rolê, velho. Só derrotar aqui o meninão. Meninão bonitão. Não, falta mais um, né? Bom, só terminar aqui de derrotar o bichones. O último. Agora caidou. Adeus, mano. Adeus, foi bom te conhecer, meu parça. Mas, ó, rapidinho derrotamos o bichano, hein? Não, vai lá, ataca todo mundo, pô. Pronto. É isso? Acabou? Ah, ganhei só três, mano. Que tristeza. E aí? Tá, beleza. Deixa eu ver. Tenho três frag e eu ganhei aqui o crítico. Ah, molecão. Deixa eu ver. E daí aqui, eu consigo, tipo, craftar em qualquer lugar. Essa é a pira. Peraí. Não sei. Pegar o Falcon Shine é outros 500. É, mano. A raid é até que bem simplesinha, mas, mano, agora eu não tenho... Agora eu tenho o crítico, o chance de 10% ali. Se eu for mais raid, deixa eu ver aqui. A gente consegue pegar mais 5% de chance. Mais 5. Mais 5. Então a gente consegue pegar aqui 20, 25, mano. 25% já é bastante coisa. Então aí o... O Bad Eggs é louco, mano. Pelo menos ali, tipo assim, eu acho que eu conseguiria fazer, né, velho? Só que eu não sei por que motivo não... Não tá dando. Acho que é por causa de eu não ter 5 fragmentos. Enfim. Aí eu teria que ir numa outra raid, no outro dia. E aí vai ser rolê, mano. Aí vai ser complicado. Mas, mano, feliz demais por ter conseguido pegar o secretão. Agora a única coisa que me resta é terminar aí o rolezinho. Continuar firme, lindo, leve e solto, mano. Continuar na paz, na tranquilidade. Agora a gente só tem aí, né, que conseguir pegar mais um pá, que vai ser um rolê do caramba. Mas isso, mano, a gente consegue. Eu tenho fé e certeza que a gente vai conseguir mais família. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fuá.